O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou no sábado a centralidade da Quibaula, uma infraestrutura com 2.010 habitações entre apartamentos e vivendas. Construída a 20 km da cidade do Sumbe, a centralidade tem predominantes habitações com 3 quartos, bem como infraestruturas internas e externas de apoio. Entre as infraestruturas de apoio, sobressaem lojas, escolas, centro infantil, centro médico, áreas de lazer, sistema de captação, tratamento e distribuição de água potável. A estação de tratamento de água tem capacidade para 350 m³ por hora, um reservatório de 600 m³ e uma torre de pressão com 200 m³. Com uma área de 55 hectares, a nova centralidade possui também subestações elétricas, rede de drenagem de água pluvial e residuais, bem como dos parques infantis. Na cidade do Sumbe, o Presidente da República, João Lourenço, manteve duas reuniões, sendo a primeira com os membros do Governo Provincial e a segunda com o Conselho de Governação Local, órgão auxiliar e colegial do Presidente da República. Durante o encontro com o Conselho de Governação Local, foi apreciado um memorando que visa reforçar os mecanismos de delimitação e desconcentração de competências entre os órgãos da Administração Central e Local do Estado. Segundo o comunicado final da reunião do Conselho, orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, o referido memorando tem ainda por objetivo permitir um maior entrosamento e flexibilidade das suas ações, planos e programas. No seu segundo dia de trabalho, na província do Quanzasul, o Chefe de Estado Angolano realizou a reunião do Conselho de Auscutação Social e uma visita às obras de um projeto habitacional no bairro Quancra, onde estão a ser edificados 80 mil fogos habitacionais. Acompanhado pela Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, João Lourenço esteve na cidade do Sumba para uma visita de trabalho de dois dias.